Fala, galera! Tudo bem com vocês? Um olá para todos! Eu já tô rindo, gente. Vou fazer esse vídeo de primeiríssimas impressões do Eduardo Puro, o Boticário, que tá com a previsão aí pra ser o segundo ciclo do Boticário ser lançado aí na terceira semana do mês de janeiro de 2024, então lá pro dia 22, mais ou menos assim, ou até um pouquinho antes, vai estar saindo pra galera aí, tá? Vamos lá. Gente, Arbo sempre é polêmico. Eu já tô rindo porque Arbo sempre é polêmico. Mas antes de falar um pouquinho dessa polêmica, e fazer esse videozinho testando aqui e falando o que eu achei dele pra vocês, agora é uma ótima hora pra você deixar aquele like, pra dar uma moral pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito tem uma perfumes inscreva-se, não é inscreva-se, é inscreva-se. E já clica aí no sininho pra ativar as notificações, siga-me nas redes sociais, que é arroba de Antogneri. As redes sociais tá aí, ó, o nome do vídeo, do lado do nome do vídeo tem um nome mais, você clica no nome mais lá na descrição do vídeo, tá, gente? Então, você vai ficar mais por dentro de tudo lá, né? Que muitas coisas que eu vou trazer pro canal eu passo primeiro ali no Instagram. Quando eu solto vídeo novo, tem vezes que a pessoa não clica no sininho, no negócio, não ativa, não recebe notificação. E no Instagram, lá, eu anuncio que eu soltei vídeo novo, tá? Então, por isso que é bom seguir lá no Instagram, tá bom? Bom, gente, Arbo Puro. Eu ainda não sei nem nada sobre ele, nem li ainda o briefing dele. Só uma coisa nos vídeos, como é que eu falo? Que eu fiz em dezembro do ano passado, né, de 2023. Mas nem me lembro do briefing dele. O que eu sei, gente, é que o Arbo, essa linha Arbo Puro, ela tá vindo com um diferencial, ela tá vindo com uma essência, né? Que é como se fosse um óleo essencial, uma essência, aonde você coloca nesses aromatizadores elétricos. Seja de porcelana, seja aqueles aromatizadores umidificadores de ar. Então, você pinga ali, até o Boticário lançou, né? Eu já mostrei aqui no canal um aromatizador de ar que você pode jogar essência ou óleo essencial lá dentro, né? E aí, sobe aquele cheirinho e umidifica o ambiente, né? Então, é mais ou menos assim. E ele vai vir também com um Body Spray, que é como se fosse um Body Splash masculino, que tanto pode ser usado nas axilas, como usado no corpo todo. Você pode usar pra se perfumar, tá? Então, eu não quis comprar ainda esse Body Spray, porque eu quero sentir o cheiro dele. Eu não sou aquela pessoa que gosta de dar blind nos perfumes. Eu gosto de sentir os perfumes primeiro, antes de comprar. Só que tem perfumes que eu vou ter que comprar e trazer pro canal, porque são perfumes que vocês pedem a resenha e não tem como não falar. E também tem o fato de colecionar o arbo, né? Então, eu vou comprar independente se eu gostar ou não, tá? Aí, é desse jeito. Então, gente, é claro que eu não saio colecionando tudo que é carerro, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Então, a gente coleciona o que pode. E aí, como a gente vai fazer mesmo aqui, trazer pro canal, o canal meio que paga o perfume. Mais ou menos assim. Então, estamos com o arbo puro. Já tivemos vários arbos, né? Eu tenho até aqui. Eu gosto dos arbos, né? Arbo Liberté. Tem aqui dois. Meu, que tá fechado, porque eu tenho eles com... Esse aqui com uns novos frascos, né? Que é o botânico e o arbo tradicional. Que eu tô assim. Eu acho que eu vou usar primeiro o negócio. Tem aqui o arbo intenso, que tá aberto em resenha pra vocês. Tem também o arbo forest, que foi, se eu não me engano, o primeiro que veio com esse frasco novo, né? Tem vários arbos aí e a gente vai colecionando. Então, tá aqui o puro. Vamos ver aqui. Vamos ler primeiro o briefing dele, né? O storytelling, o que o boticário quer com esse perfume. Gente, só falando, por que o arbo é um perfume polêmico? O polvo, ele sempre... Esse daí já, ó... Isso aí já é de décadas. Já desde os anos 90. Gente, arbo é uma linha pra ser utilizada no dia a dia. Ela não é uma linha privê. A linha arbo, quando você geralmente vê as propagandas, você não vê aquele cara todo arrumadão, saindo pro encontro, pra uma coisa assim. Você vê mais um cara que tá bem cuidado, tá arrumado, tá decentemente, mas tá fazendo alguma coisa no dia a dia, né? O arbo, ele traz, parece que ele perfume mais... Que faz uma aromaterapia com a pessoa. Até por isso que eles estão trazendo esse óleo, essa essência, né? Tipo, o óleo essencial é essa essência do arbo, do arbo puro, né? E... E tal. Então, o polvo, geralmente, quando vai comprar um arbo, espera um perfumão. E a linha arbo, ela praticamente, ela não faz perfumão. Tem uns que são melhores do que os outros, tem uns que ficam mais do que os outros, sim, outros menos e tal. Mas, é... O Boticário, a linha, né? Arbo, é uma linha, já diz o nome. Arbo, de natureza. É uma coisa pra você usar um perfume mais... É... Descolado, mais casual, tá, gente? Claro que você pode usar pra sair, você pode usar pra ir pra encontros, mas, geralmente, ele é mais pra ser um perfume de trabalho, um perfume de dia-a-dia, um perfume de happy hour, sabe? É mais isso. É um perfume pra você relaxar, mesmo que você esteja trabalhando, coisa assim, né? Então, só falando isso pra galera. Porque muita gente espera um arbo ultra, mega elegante. E nem as propagandas de arbo fazem assim, como a propaganda de Malbec, Zad, que traz mais glamour, né? Pra ser um perfume mais elegante. Linhas elegantes. Então, gente, a linha Arbo é uma linha mais casual. Só deixei isso bem claro pra pessoa. Eu, toda vez que eu vou sentir um arbo, eu não vou tão... Uh, meu Deus, eu quero um perfumão. Não dá pra você pedir o Boticário pra fazer um arbo perfumão. Pode ser que eles façam? Pode ser se eles estiverem afim. Se eles quiserem. Mas não é a intenção da linha, entendeu? Então, tanto que eu achei que o máximo que poderia ser era o arbo ali, o intenso, né? Que poderia ter vindo assim, na versão Eau de Parfum e tal, né? Igual a Natura já fez com a linha Natura Homem, né? Que tem Eau de Parfum. Tem uns Natura Homem mais perfumões e tem uns Natura Homem mais casual, né? Mas esse daí foi o que a Natura escolheu fazer, né? E o Boticário, ela segue. Se ela quiser ou se ela não quiser, ela meio que não é muito obrigada a fazer com isso, tá, gente? Então, eu já espero que vai ter muitas pessoas que vão criticar esse perfume, sem eu ter conhecido ele, nunca cheirei ele, mas eu já espero que ele... Vai ter aquela galera que vai amar, que vai ser... Ah, é ótimo pra dar de presente, né? Tem muitas mulheres que querem dar perfumes pra namorados, pais, maridos, irmãos, primos, né? E vai... E tem aqueles caras como eu que gostam da linha Argo. Eu gosto da linha Argo, tá? Aí, assim, deixa eu cortar essa rebarba que tem aqui pra ficar fácil pra abrir. Porque quando eu vou abrir os perfumes, gente, que às vezes a gente sofre pra abrir por aqui, aí fica bem fácil, ó. Você vem aqui, ó, bem na lateral onde você cortou a rebarba, ó. Ele tira bem rápido. Vamos lá, sinta o fresco e a pot... A potência da natureza. Ok. Deixa eu ler aqui primeiro o briefing. O briefing diz assim. Argo acredita no poder transformador da natureza. Cada uma das fragrâncias traz a força do frescor natural para recarregar suas energias todos os dias. Gente, falando em recarregar, Argo, ele também vem com refil, tá? Agora. Vamos lá. Aqui vai ser... A nota principal vai ser bambu. Ok. O bambu e o seu poder de purificar o ar inspiram o arbo puro a re... Arbo puro... Nossa, tô indo a ver isso. Arbo puro e revelam a fragrância que traz o frescor das notas cítricas especiadas combinada à leveza do acorde de bambu, né? Acorde de bambu. A força do patchouli e o conforto envolvente do musk, que é uma misca, né? Um arbo sustentável com reuso de matérias-primas e 92% de ingredientes de origem natural. Gente, isso não quer dizer 92% de origem... de produtos natural. E sim de origem natural, tá? Porque eles podem pegar uma coisa natural e misturar com artificial e falam. Isso é de origem natural. Porque também é, né? Uma fragrância que proporciona a sensação de acalmar a mente, tá? E vem com estudos, tá? Disso. Diz aqui, ó. Teste de eficácia percebida e realizada com consumidores. Ele é um fougé fresco. Como praticamente quase todos os arbos são perfumes fougé. Os arbos, eles vêm com essa linha fougé. Fougé é mais amadeirado, fougé é mais frutado, fougé é mais... Ou seja, aquele toque verde. Então aqui, por isso que é puro, porque o bambu purifica o ar. Ele tá mais nesse negócio de bambu. E aqui é umas folhas de bambu, né? Gente, espero que ele não tenha cheiro daquelas essências de bambu da Casa M Martão, né? Porque eu já não aguento aquilo. Aquele cheiro já... Pra mim não vai. Eu já tive um frasco daquilo... Olha ele, bonitinho. Tem um fundinho mais verde do que eu imaginava. Aqui, né? Uma folhinha. Vamos testar. Terminado aqui. E vou também testar na fitinha, que eu gosto de ver como que fica. Tá? Vamos ver. Gente, esse é um vídeo de primeiras impressões. Eu tô conhecendo aqui. Vou falar o que eu tô sentindo aqui agora. Mas depois eu vou gravar uma resenha pra vocês, tá? Quando ele tiver ali pra lançar ali, eu solto uma resenha completa falando de fixação, projeção. Porque tem perfume que ele é linear, que ele é quase o mesmo do começo ao final. Tem perfume que no começo é uma coisa, no meio outra coisa. E no final outra coisa, né? Ele faz toda aquela pirâmide. Então, bora lá. Bora. Bora aqui ver. Vamos ver se... Bom, uma coisa a gente sabe é que ele vai ter um cheiro verde. Porque todo ar pra gente traz um cheiro verde. Vamos lá. Hum! Como pode, né? Você cheira... Eu tava aqui em movimento, né? Antes de gravar os vídeos, eu tava fazendo um monte de coisa. Eu tava até suando. Meu corpo tá quente. Então, quando o seu corpo tá mais quente, né? A essência, né? As moléculas, elas quebram mais. Porque as moléculas, né? Que contém nas essências, elas soltam, se desprendem com o calor. Por isso que um perfume, ele exala mais no calor e no frio ele fica mais contido, tá? Vamos lá. Nossa, eu senti... Como pode? Nossa, na fitinha ele fica tão mais... Mais quietinho. Na minha pele ele ficou mais, ó... Evidente. Bom, vamos lá. Pontos positivos e negativos. Arbo vai ter pontos negativos e positivos. Ponto positivo. Nossa, eu acho que... Olha, a última vez que eu senti um arbo e o cheiro dele me apaixonou tão profundamente foi o arbo Liberté. Eu me lembro que o arbo Liberté, ele foi lançado na virada de 2015 pra 2016. Foi lançado em, se não me engano, janeiro de 2016. Eu me lembro quando eu conheci o arbo Liberté, ele... Nossa, ele me trouxe uma coisa assim. Nossa! Sabe? Uma coisinha... Sabe um... Um fatorzinho a mais? Assim, você falou... Eu falei assim, cara, ele tem uma coisinha ali. E esse arbo puro, ele... Ele... O que eu acho que é um ponto positivo é que ele me trouxe essa... Essa sensação... De um pouco de diferença na linha. Porém, todavia, entretanto, ele não tem um cheiro tão diferente. Vai ter perfumes da Natura, perfumes frescos, verdes da Natura, fougé, tipo da linha Kayak, ou da linha Natural Homem, fresco, que pode trazer alguma coisa que é a memória da galera. e também alguma coisa ali bem no estilo Quasa, alguma coisa Quasa, meio que Quasarice, Quasarush, alguma coisa assim. O que eu gostei é que, ao mesmo tempo que ele é meio que mais do mesmo, é, meio que mais do mesmo. Acho que esse é o ponto negativo. Só que, ao mesmo tempo, o cheiro dele é muito agradável. Nossa, é um cheiro muito gostoso. Dá aquela sensação de você quiser ficar cheirando. Sabe aquele perfume que você fica com vontade de ficar cheirando? Ele me traz isso. Eu sinto ele muito essa coisa, dessa essência de bambu, mas não tá com aquele cheiro de M martin, graças a Deus. O patchouli aqui, ele traz aquele patchouli mais seco, que não é terroso, um toque um pouco mais amadeirado e você sente ele com cheiro de clean, uma coisa meio clean. Sabe aquele perfume que você toma um banho e depois você toma um banho e você quer passar um perfume pra prorrogar essa sensação de banho tomado? Gente, eu gostei dele, porque ele é verde, mas não traz aquele cheiro de mato. Ele é gostoso, mas não é diferentão. É, quem gosta aí do arbo botânico, do arbo forest, ele passei no meio. Talvez eu possa dizer que ele seja um arbo botânico melhorado. Pode ser. Ó, vocês vão me perguntar, de onde compensa comprar ele outro? Gente, a forma certa é, vai na loja do Boticário mais próxima da sua casa, peça pra testar esse perfume na sua pele ou pega uma amostrinha com a revendedora ou até na própria loja do Boticário que vale a pena testar. Uma coisa que eu posso falar é, ponto positivo, agradabilidade alta. Praticamente, você presenteia esse perfume pra uma pessoa, gente, mulher, vai gostar do cheiro dele também, tá? Bem fresco, bem natureza, bem, nossa, combina com o clima do Brasil. Eu acho, o que eu gostei dele é que ele realmente, parece que você quer ficar cheirando ele. Ele tem um cheirinho viciante, mas ele não é diferentão. Eu não acho ele a cópia de um outro perfume, mas ele vai trazer um quebra-cabeças de perfumes que a gente já sente um cheiro por aí. mas não deixa de ser um perfume muito bom. Assim, questão agradabilidade, cheiro, nossa, gente, é aquele perfume que você passar, eu tenho certeza que nas duas primeiras horas aí que ele exalar, uma hora e meia, muita gente vai perguntar que perfume bom você tá usando. Ele é aquele perfume que, sabe aquele perfume genérico? Quando eu falo genérico, não no sentido ruim, genérico de ser simples e agradável, que as pessoas elogiam. É isso. Eu não sei depois de três horas, porque geralmente os perfumes árvores, depois de duas horas pra três horas, eles dão uma queda, né? Mas esse perfume aqui, ó, você sair, passar, ir pra academia ou ir pra algum lugar assim, nossa, o cheiro, eu vou usar isso aqui pra academia. Gente, tem cheiro de homem cheiroso mesmo. Eita, nossa. Olha, curti, curti ele. Diferente? Não. Ponto negativo, mais do mesmo. Porém, ele é aquele perfume que realmente dá vontade de você ficar cheirando. Sabe aquele cheiro que você quer ficar cheirando? Gente, ele é viciante. Ele tem um cheiro viciante. O Arbo Liberté que me trouxe essa sensação. Quando eu conheci o Arbo Liberté, ele me trouxe essa sensação de eu querer ficar me cheirando. e o Arbo Puro é isso. Eu quero ficar me cheirando. Olha, uma coisa eu falo, acho que esse perfume faz bonito em encontros, tá? Apesar de não ser um perfume tão elegante, não é elegante. Olha, é um perfume que com certeza vai ser elogiado. Não sei quanto tempo ele vai fixar. Pode ser que ele fixa quatro, cinco, seis, sete horas, não sei. Mas, olha, uma coisa eu falo, nessas duas primeiras horas que ele exalar, acho que vai fazer bonito. Vamos lá. Vamos ver. Desculpa ouvir ter ficado grande demais, mas é isso aí, gente. Deixa nos comentários se vocês gostam o nome dessa linha Arbo, se vocês acham que não compensa, que compensa, que não fixa bem ou que fixa bem em vocês. Deixa nos comentários quem a gente quer saber. Deixa aí a polêmica, porque vai ter polêmica, Arbo é polêmica. Então deixa aí. Nos comentários, queria que o Arbo Feminino voltasse. Ouvi dizer, ouvi algumas pessoas falando aí que parece que o Feminino ia voltar. Então o Arbo Feminino, eu lembro que os meus amigos usavam o Arbo Feminino. A maioria dos meus amigos usava. Eles gostavam. Gente, ele é viciante. É um cheiro viciante. Nossa, ele traz um cheiro meio clínico. Gente, é tipo, é aquele mais do mesmo bom. Que o cheiro é bom. Pelo menos o cheiro. É o mais do mesmo bom. Nossa, vou usar ele aqui. Fica aí. Galera, é isso aí. Gente, fiz esse bate-papo com vocês, mostrei outros Arbo aqui, não é por isso que esse vídeo ficou mais longo, mas está vindo aí a resenha. Deixa nos comentários o que vocês esperam desse perfume. Não vai embora agora, dá uma maratonada aqui nos meus vídeos. Um forte abraço a todos. Compartilha esse vídeo aí para todo mundo. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Valeu, fui. 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 Fui.